E uma boa notícia para os produtores rurais e consumidores de Santa Catarina. O governador Raimundo Colombo assunou um decreto que amplia a isenção de impostos de frutas, verduras e legumes. Com a medida, estes alimentos estão livres do ICMS. A isenção do imposto foi realizada durante a abertura da 28ª Expo Super. A edição deste ano da Expo Super começou com a casa cheia. A expectativa é de que mais de 35 mil pessoas passem pelo pavilhão da Expoville durante os três dias de feira. O evento, promovido pela Associação Catarinense de Supermercados, é considerado um dos maiores do Brasil. Aqui são expostos produtos, serviços e equipamentos para supermercado. Neste ano, a Expo Super conta com 200 expositores, como o empresário Tiago, que aproveitou o evento para estreitar a relação com os clientes. É fundamental, na verdade. Eu acredito que todos os cartões trocados, todos os relacionamentos, eles vão gerar futuros negócios. Além da feira de exposições, o evento reúne 32 atividades, entre palestras e workshops. Aqui se encontram diversas novidades da indústria e de fornecedores. Para este expositor, é uma bela oportunidade de expor os lançamentos e trocar contatos. Nós estamos trazendo bastante novidade. Então é o momento de você receber o teu cliente. Muitas das vezes você não consegue acompanhar e visitar todo mundo pela distância que a gente está no mercado consumidor. E a feira é uma oportunidade de negócio, para você ver todo mundo, reencontrar velhos amigos, reencontrar clientes e principalmente fazer negócio. Este supermercadista está preocupado com o cenário econômico e político do país. Mas viu na Expo Super uma oportunidade de fortalecer a marca e manter os bons números. O segredo é você manter um bom padrão de qualidade, porque o consumidor gosta de levar um produto e na vez seguinte, quando ele for recomprar esse produto, ele quer levar com o mesmo padrão de qualidade e com preço justo. A Expo Super segue até quinta-feira, dia 18, na Expo Ville. A feira de exposições começa sempre a uma hora da tarde.